Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E eu vou direto ao ponto porque eu tô muito incomodado com a fase da defesa do Atlético, né? Acho que não tem ninguém que goste do clube, que acompanha o clube, que tá achando normal a quantidade de gols que o time vem sofrendo recentemente, a maneira que esses gols vêm saindo, um time que se destacava pela segurança defensiva, passou a ser um dos times mais vazados do país e não existe uma resposta clara. Ontem o treinador foi perguntado sobre essa situação, Antônio Oliveira desconversa claramente, fala que o time mudou desde a temporada passada. A gente sabe que o time mudou desde a temporada passada, a característica, o modo de jogar. A gente sempre fala do jogo reativo do Paulo Altoori, que foi se moldando e qualificando pra ter mais capacidade ofensiva, mais capacidade de ficar com a bola, que era realmente um pedido da torcida do Atlético. Questão é, beleza, a gente pede isso, mas em nenhum momento a gente queria abrir mão da segurança defensiva, que era uma característica desde a outra passagem do Paulo Altoori no Atlético e nesse início de trabalho que ele tem como treinador, diretor técnico, como ele quiser se definir. Não acho que tenha um culpado específico, acho que isso precisa ficar bem claro, não é a busca pelo culpado, é a busca por uma solução. Eu acho que o jornalismo esportivo em geral sempre busca, ah, aquele cara é culpado. Óbvio, cara, o time passa a tomar gol todos os jogos, mais de um gol, você acha que só tem um culpado? Só se o cara for muito ruim e o técnico for muito burro, condizente com aquele cara ali, pô, mil esquemas ali com o empresário e tal. Mas não, é um problema geral no Atlético, um problema que precisa ser resolvido, um problema que o Antônio precisa deixar claro. Estou tentando consertar, porque a impressão que dá é, tem um problema, a gente sabe do problema e o problema tá aí. Na live me perguntaram, quem deve ser o jogador que chega dando o bico na porta do vestiário pelos erros defensivos? Porque o jogo contra o São Paulo é mais uma partida que o Atlético deixa de pontuar no Campeonato Brasileiro por uma sequência absurda de erros defensivos. A questão é, quem deveria entrar chutando a porta? Eu acredito que até faça, pelo perfil de liderança, pela capacidade, pela capacidade de diálogo, pela posição que ocupa ali no vestiário dentro do time. É Tiago Eliano e Pedro Henrique, são dois líderes, mas será que eles vão elevar o nível de cobrança realmente como eles merecem, como a defesa merece, como todo mundo merece, sendo que acaba estourando neles? Fica o grande ponto de interrogação que a gente não vai conseguir responder. Mas o Atlético vem se movimentando, vem buscando defensores, tem os jogadores da base que estão cada vez sendo mais relacionados. A questão é, eu quero ver uma mudança do Antônio. Com o esquema de três zagueiros estava ruim, com o esquema de dois zagueiros está ruim, com o lateral defensivo está ruim, com o lateral ofensivo está ruim, com uma mudança lá na frente está ruim. Então a gente tem que entender, a gente tem que consertar, a gente está entrando numa fase da temporada que não permite erro não. Então a gente que não abre o nosso olho para ver o que acontece se a gente ficar insistindo e não resolvendo nossas situações. Óbvio, não acho que o pessoal está ali de perna levantada. Mas eu tentei entender até para dialogar melhor com vocês. Então eu fiz um relatório aqui dos gols que o Atlético sofre desde o gol do Gabriel Baralhas contra a gente. Então o Gabriel Baralhas é jogador do Atlético-Guaniense lá no Campeonato Brasileiro. Na quinta rodada o Atlético ganha as três primeiras não sofrendo gol. 1x0 contra a América, 3x0 contra a Juventude, 1x0 contra o Grêmio. Na quarta rodada o jogo não acontece contra o Flamengo, um jogo que o Atlético ainda precisa pagar. E a partida que não está rodada nesse meio de semana que o Atlético não jogou no Campeonato Brasileiro. Teve o jogo contra o Paraná também que a gente passou zerado, 0x0. Mas desde então, desde o gol de Gabriel Baralhas, o Atlético joga 15 vezes, fica sem sofrer gol em um jogo. Um clean sheet em 15. Um clean sheet em 15. Isso tem que ter cobrança forte pra todo mundo, porra. Se você tiver um aproveitamento de um dia muito bom em 15 no seu trabalho, você não vai ser cobrado? E dentro desse período desses 15 jogos, 21 gols sofridos. Não é pouca coisa, minha gente. Não é pouca coisa. Não é que o Atlético está tomando gol todo jogo, um gol. Não. O Atlético está tomando mais que um gol todo jogo. Então isso precisa, cara, porra, o pessoal precisa abrir o olho, precisa, porra, luz de neão na arena. Vamos consertar a defesa. Porque eu estou morrendo de medo do que vai acontecer lá na altitude contra a Lideu. Ainda não tem o Thiago Eliano. Vem falhando? Vem falhando. Falhou contra o São Paulo? Falhou contra o São Paulo. Mas é o Thiago Eliano. É um dos maiores da nossa história. Precisa ser respeitado. O Zé andou falhando? Andou falhando. Será que vai dar conta lá? Será que vai botar o Luan? Será que o Nico, que chegou lá da Atlético Nacional, vai jogar? Será que o Fasson aparece aí? É tudo um grande ponto de interrogação. A certeza é que, às vezes, os números falam com a gente. E eu vou trazer os números para vocês. Lembrando que aqui embaixo, ó. Lembrando que aqui embaixo tem meus patrocinadores. Evolução Pisos. É, empresa de pisos, obviamente, lá de Ponta Grossa. Mas atende aqui em Curitiba. Então, se você é de outra cidade, dá uma atençãozinha, dá uma ligadinha. Evolução Pisos. Atende aqui. Cara, muda demais quando a Evolução Pisos passa na sua casa, no seu negócio. A coisa fica muito fina. Tem também Wagner Luiz Guimarães, corretor e consultor imobiliário. E também, para terminar, para encerrar a resenha, a gente tem Instituto Arnobar. Que você aí, estudante de Direito, quer cursar Direito, quer entender melhor o mundo do Direito, quer saber se está funcionando aí a parte jurídica da sua empresa, Fala com Arnobar, mentoria e aulas de Direito Trabalhista. Beleza? Então, vamos lá, porque a gente tem muita coisa a falar, cara. Eu separei os gols que o Atlético tomou em três categorias. Modo que saiu, para a gente entender. Porra, é pela esquerda que está saindo. É a enrobada de saída de bola que está saindo. Interferência no placar. Se abriu o placar, se empatou o jogo, se desempatou o jogo. E para terminar, o tempo de jogo. Quando o Atlético vem sofrendo esses gols. Então, é como, qual é o reflexo dentro da partida e como, né? Então, vamos lá. Modo que saiu. O Atlético tomou o gol de várias maneiras. Eu não acho que isso seja bom, mas eu também não acho que isso seja ruim. Seguinte é, se estiver tomando gol de uma maneira só, é um padrão e eu acho que é mais fácil de resolver. Mas como está tomando gol de várias maneiras, não existe um problema tão grande. Mas existem vários pequenos. Então, o Atlético tomou cinco gols de pênalti. A maioria nos últimos jogos aí vem sendo recorrente a marcação de pênalti contra o Atlético. Vou ver se eu lembro. Contra o Inter, contra a América de Cali, contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Uniense e contra São Paulo. Cinco de pênalti. Cinco de cruzamentos vindos da esquerda. Aí podem ser finalizados com o pé, podem ser finalizados com a cabeça, mas cinco vindo da esquerda. Talvez seja a interferência da saída do Abner. Talvez seja uma situação até mesmo com o Abner. Será que o Vitinho, que era o extremo pela esquerda, está recompondo bem? Porque a gente tem a mesma dúvida dos cruzamentos vindos da direita. A gente bate muito na tecla e como o Nicão não vem recompondo bem. Mas será que é o problema só do Nicão? O Vitinho não tem essa situação? É uma situação a se pensar também. Roubadas na saída de bola. A gente sabe que a nossa saída de bola é porca. Então foram dois gols de roubada na saída de bola. Contra o Bragantino e o gol do Baralhas contra o Goianiense. Infiltração a partir da direita. Quando a jogada se desenrolou ali na direita. E a partir daí alguém entrou na área e finalizou ou cruzou. O gol do Zé contra o Santos. E o gol do Ítalo contra o Bragantino. Fala absurda do Santos. Eu não sei como descrever aquele lance contra a Chapecoense. Eu não sei o que o Santos tentou fazer ali. Então, fala absurda do Santos. Gol de rebote 1 contra o Santos também na Vila. E finalização na entrada da área. Gol do Neto contra o Atlético Mineiro. Contra a gente, né? Gol do Atlético Mineiro contra a gente. Que a bola desvia e acaba entrando. Então, são 21 gols divididos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 descrições diferentes. Não existe um padrão. Isso é fato. O Atlético tá ruim em tudo. Era que nem eu na escola. Eu tirava nota ruim, mas não tinha um padrão. Era nota ruim em física, matemática. Então, isso é pra levar em consideração. Mas, cara, 5 pênaltis em 15 jogos. Significa que a cada 3 jogos o Atlético comete um pênalti. A questão é. O Atlético não recebe esses pênaltis de volta. Então, a gente só sofre. E, porra, cruzamentos vindo da direita 5. Cruzamentos vindo da esquerda 5. Cruzamentos vindo da direita 4. Mostra que nossos laterais estão deixando a desejar. Nosso jogo pela lateral. Porque eu acho que não é só o lateral. Eu acho que é a triangulação que acontece ali. Se o volante dá cobertura. Se o extremo dá cobertura. Se o ponta, né? Se o lateral consegue sustentar. Então, muitos gols de pênalti. E vindo dos lados do campo. Agora, interferência no placar, né? O Atlético, ele sempre passa a impressão que ele está correndo atrás de alguma coisa. Parece que precisa tomar o gol para acordar. E é verdade. Essa impressão procede. Então, em 9 vezes o Atlético sofreu o gol que abriu o placar. Em 6 vezes que empatou o jogo. Então, basicamente, em 15 vezes o Atlético teve que correr atrás. Em 15 vezes o Atlético teve que correr atrás. Isso desgasta. Isso, porra, é chato, sabe? Então, é bom a gente ter isso na cabecinha. O Atlético, ele atrapalha a própria vida. A temporada já é louca, doida, maluca. Se o Atlético ficar nessa de atrapalhar a própria vida, meu Deus do céu. Aí, desempatou 3, que o Atlético conseguiu empatar e o adversário desempatou 3 vezes. Diminuiu a vantagem 2, quando o Atlético já estava com 2x0. Uma foi contra o Fortaleza e a outra, confesso que eu não lembro. E abriu vantagem 1, que foi contra o Galo, né? Que foi 2x0 o jogo. Então, várias maneiras, mas chama muito a atenção. Abriu o placar e empatou o jogo. Isso obriga o Atlético, porra, jogar muito mais, sabe? Jogar muito mais. Às vezes, os empates não conseguem virar vitórias. Contra o Bragantino, não virou vitória. Contra a Chape, não virou vitória. Sabe? Por exemplo, contra o Atlético-Aniense, na Copa do Brasil, o jogo na arena. Virou vitória? Mas, você cria um grande ponto de interrogação sobre o resultado do jogo, né? E, para finalizar, quando os gols acontecem? 4 gols acontecem na primeira metade do primeiro tempo. E 4 gols na segunda metade do primeiro tempo. Então, até os 25, 4 gols. Dois 25 ao acréscimo, mais 4 gols. Bem equilibrado ali. 8 gols no primeiro tempo. No segundo tempo, quase dobra, cara. A gente passa a tomar 13 gols no segundo tempo. O que pode ser um fator físico também. Será que o Atlético está aguentando muito segurar resultados? A gente sabe que não. Então, na primeira metade do segundo tempo, quando volta do intervalo, o Atlético precisa ficar mais ligado, cara. São 7 gols. E na segunda metade do segundo tempo, mas para a reta final do jogo. O Atlético vem tomando muitos gols no finalzinho. Tomou contra o Atlético Uniense. Tomou contra o Ceará. Já tinha tomado contra a Chape. Então, abre esse olho, porque são 6 gols na segunda metade do segundo tempo. 13 gols no total na segunda etapa. Então, o que a gente conclui desse bando de número? O Atlético não tem o padrão de gols sofridos. O Atlético vem sendo agredido e facilmente de ambos os lados. O jogo pelas laterais. A gente precisa ter mais consistência. Os pontas precisam marcar melhor. Os laterais precisam marcar melhor. Porque está saindo muito gol dali. E, principalmente, ficar ligado, atento. A gente volta do segundo tempo e parece desatento. Olha a quantidade de gols. É o período que a gente mais toma gol. Quando volta ali. Até os 70 minutos. De 45 a 70. 25 minutos ali. É o momento que a gente mais toma gol. Reta final também é bem pesado. No primeiro tempo o Atlético até se comporta bem. E olha que é um time que costuma ver o placar sendo aberto pelo rival. Para você ver como a coisa é dura na segunda etapa. Então, cara, eu acho que essa pesquisa precisava ser necessária. Eu, por exemplo, achei que a gente tomava muito mais gol pela direita do que pela esquerda. Eu vi que não. Eu vi que é o contrário. Sabe? Os cruzamentos vindo pela esquerda costumam gerar mais gols para o Atlético. Principalmente de escanteio. Escanteio contra o Ceará. Escanteio contra o Bahia. Sabe? Então, o Atlético, cara, precisa fazer uma mudança geral, gente. Não é uma mudança aqui e ali. É uma mudança geral. Sabe? Porque eu não acho que o problema seja da defesa. O problema é do sistema defensivo. E todos os jogadores fazem parte do sistema defensivo. Surgiu o primeiro grande problema para o Antônio resolver. Vamos ver se ele é bom. Se ele é esse treinador todo mesmo. Porque o Pipino está ficando cara velha, mas com o pecado de descascar. Valeu? Tamo junto a nós. Espero que tenham gostado do conteúdo. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Obrigado.